Olá, estamos juntos mais uma vez. Quinta-feira especial dedicada à arte, à cultura, dedicada ao teatro brasileiro. Hoje vamos falar de uma obra primorosa que está em cartaz aqui nos palcos paulistanos, que se chama Grande Sertão Veredas. Falei que fui assistir a peça, estava conversando aqui nos bastidores, e fiquei impressionada com tanta gente talentosa junto e, ao mesmo tempo, pessoas que estão superenvolvidas com esse projeto. Enfim, vamos conhecer um pouco mais de toda essa história conversando com as nossas convidadas de hoje. Estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, com muito carinho, a atriz, que faz um grande sucesso aí na TV também, a Luísa Raiz e também a diretora Bialessa, que estão visitando os nossos estúdios nessa quinta-feira, quinta-feira especial dedicada ao teatro. Brinquei fora do ar, que é um espetáculo que não é para ator, é um espetáculo de fôlego. Tudo bem, Mia? Tudo bem, tudo bem. É de fôlego em todos os sentidos, porque tem que ter muito fôlego para enfrentar uma ópera como essa, mais do que um fôlego físico. Acho que tem que ter uma determinação, um desejo muito grande, porque é uma coisa bastante complexa, difícil, que exige de nós todos uma sobrevida, uma coisa além de nós mesmos. Então, realmente, precisa de fôlego. Seja bem-vinda, obrigada pela visita. Prazer em te receber aqui. E falar desse espetáculo tão grandioso. Bia, como é que surgiu a ideia de você montar essa peça? Desde que li o Grande Sertão Veredas, ele se transformou em um livro fundamental na minha vida, é um livro importantíssimo para mim. E fiz uma exposição dele para a inauguração do Museu da Língua Portuguesa há algum tempo atrás, acho que há dez anos. E, depois dessa exposição, obviamente esse livro continuou martelando na minha vida, na minha cabeceira. E, como eu faço teatro muito raramente, era fundamental para voltar ao teatro que tivesse uma grande questão. Então, acho que esse livro, essa obra, propõe uma questão imensa. E eu acho que o teatro é um lugar disso, um lugar de investigação, um lugar de dedicação, um lugar de rigor, um lugar sagrado. Então, achei que era pertinente. Mesmo que fosse um espetáculo, que não fosse bom, que a gente não chegasse a tocar na obra, o processo já teria valido a pena. estar do lado do Guimarães Rosa, numa obra do porte do Grande Sertão, num momento da humanidade tão retrógrada, andando para trás, a passos tão violentos, eu acho que é importante. Então, era bom estar com ele nesse momento agora, século XXI. Era bom. Cá estamos. Pois é. Luísa, obrigada pela visita. Seja bem-vinda. Falei que você é uma atriz de fôlego, porque, para viver esses vários personagens... Vocês vivem vários personagens, os atores, no espetáculo? É, a gente, na verdade, vive tudo. De pássaro a boia, gente, tudo tem a mesma importância. Então, não tenho muito essa noção do... Claro que tem focos do que é importante ser visto, mas, na verdade, todo o ecossistema, tudo é importante. Então, em todas as cenas estão todo mundo, todos os atores ali estão igualmente presentes em todas as cenas. E precisa ser uma atleta da arte, não é, Bia? Eu acho que sim. Acho que precisa ter, primeiro de tudo, um desejo imenso de falar esse texto, de retratar essas questões. Mais do que, na realidade, eu acho mesmo que o fôlego físico é necessário um fôlego emocional, é necessário uma disponibilidade de entrar no mundo. Quando a Luísa fala isso, fazemos bichos, fazemos plantas, a gente meio que, no processo, foi descobrindo que o Guimarães era como se fosse o nosso primeiro escritor de fato ecológico, porque ele coloca o homem na mesma importância das outras coisas da natureza, dos animais. Então, o personagem não diz mais no espetáculo do que a própria planta, do que os próprios animais. Então, somos humanos, mas somos... Uma parte. Uma parte. Somos uma parte do todo. Não a mais importante, necessariamente. E o texto é o texto original que vocês estão encenando. Sim. Não houve nenhuma mudança, assim? É, houve um recorte, né? Que foi feito e tal, muito pela Bia. Mas é o texto original, é um recorte do livro. É, não é uma adaptação. A gente tem trechos do livro. Esses trechos reunidos, eles contam uma faceta do Grande Sertão. Sem a pretensão de estar ali todo o Grande Sertão, ou sem a pretensão de ali ser o Grande Sertão. É um Grande Sertão nosso, um Grande Sertão feito por essas pessoas. Mas é tudo original, quer dizer, todas as falas que estão lá são do Guimarães Closa. E, nesse sentido, é gostoso, porque ele tem uma embocadura. É, é de respirar depois de cada fala, realmente. É muito prazeroso. E o que a Bia disse, que realmente, para a gente, era muito importante é todo dia, no processo, estar ali. E isso ser importante em si, quer dizer, a gente não... Eu fico pensando agora, como a gente não morreu de ansiedade no início, quando não sabia o que tudo ia ser. Mas eu acho que foi um pouco por aí, de cada dia ser tão importante quanto a estreia, quanto é tão importante quanto apresentar, quer dizer, não era uma preparação para chegar aqui no dia de estreia. Era cada dia, era tudo. A gente dava tudo o que a gente tinha todos os dias. Assim, todo dia era um dia importante, tanto quanto o dia da estreia. O nosso bordão na estreia era só mais um dia. E eu acho que cada personagem tem uma mensagem importante a dizer, né? Ah, eu acho que sim, cada um cumpre um fragmento, né? Cada um corresponde a uma determinada coisa. Cada um tem um universo, né? Cada personagem que passa carrega consigo um universo inteiro, assim, no livro. Nada é. Isso também era importante no sentido de cada pessoa estar ali presente com a sua história, com a sua personalidade. A gente não criar um espetáculo com uma certa homogeneidade. Quer dizer, é importante ter pessoas muito diferentes, de vivências pessoais muito diferentes, de pessoas que têm um domínio absoluto, de pessoas que não têm domínio nenhum, de lugares e de vivências na própria vida muito diferentes, para que a gente pudesse ter um pouco isso, a riqueza da diversidade, e não uma ideia de conjunto. A gente não quer... A gente quer um conjunto, obviamente, porque o coletivo é uma coisa fundamental. É, um conjunto de individualidade, digamos assim. E é importante, eu assisti o espetáculo no último domingo, olhar a expressão que vocês têm em cada cena. Eu acho que isso mexe demais com o público. Ah, que bacana você falar isso. O espetáculo mexe demais, eu acho, com o público. Você achou isso? Você foi no domingo? Eu achei, eu fui no domingo. Ai, que bom. O domingo foi um bom espetáculo. Foi um ótimo espetáculo. Gostamos do domingo. Foi bacana de fazer. E foi bom, porque eu cheguei no... Pelo menos que a gente fez quatro dias, eu cheguei no segundo sinal, sentei e falei... Como que é? E foi um dia lindo, assim, pra gente. Existe essa diferença no palco de cada dia realmente ser um espetáculo único? Completamente. E é mesmo, quer dizer... Com certeza. Eu costumo até dizer que eu acho que o teatro é bonito porque ele é um pouco uma utopia, porque nunca ele é perfeito. Cada dia a gente consegue alguma coisa. Alguma coisa e outra coisa. Perde ali. Então, é uma busca constante de um amelhoramento, um aprimoramento diário. Quer dizer... É, todo dia é uma batalha. É uma obsessão. É uma obsessão. É uma obsessão. Eu estava conversando com a Bia fora do ar e falei assim, impressionante, né? Não tem protagonista nessa história, né, Luísa? Ah, que linda. Todo mundo tem um papel fundamental e de destaque nessa história. Que linda é isso. Isso, você percebe isso também? Super, super, super. Isso, eu acho que é muito nítido porque, por exemplo, obviamente, a gente tem o Caio que faz o Riobaldo. Que, de alguma forma... Mas, se alguém ali não está inteiro na cena, não adianta todo o esforço do Caio que é que ele se cai. Compromete. Acaba comprometendo. É uma coisa engraçada. Então, realmente, tem um equilíbrio que depende de cada uma daquelas pessoas. E tem umas horas que a gente chegava a conversar e falar, gente, olha só, se alguém aqui não tiver fim, a gente vai repetir isso cem vezes. É, claro, mil vezes. Então, assim, tem que estar todo mundo junto e jogando junto, senão não vai. E como é que foi para você a preparação para esse espetáculo, Luísa? Nossa, foi... Também foi isso. Todo mundo junto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a gente, na verdade, foi incrível, foi o máximo. Foi totalmente uma imersão. Eu lembro de tentar nisso. Falei, não, calma, vou conseguir chegar em casa e vou viver minha vida um pouco e tal. Segunda semana já estava... Tô totalmente... Esquece, esquece. Era realmente um processo que precisou muito de todos o tempo inteiro. A gente tinha sete, oito horas de ensaio. Foram 90 dias, Bia, de ensaio? É, pouco tempo. É muito pouco tempo. Por isso, sim... 90 dias, assim, tipo, de segunda a sexta? A gente não teve tempo nem de ficar amigo, porque era assim... Não, não tinha pausa para o café. Não tinha cafezinho. Eu só digo isso. Nunca tivemos um cafezinho. E, Bia, como foi o fim de semana? Não há, não há. Era só trabalho. Mas faz parte também da intensidade, da necessidade. De que não tem como fazer esse negócio sem você ter a noção da responsabilidade que é botar o pé naquilo. Essa estrutura totalmente diferenciada que você apresenta, Bia, nesse espetáculo, tanto é que no título está lá a instalação, né? Explica para a gente como é que funciona, Bia. Aquilo é uma coisa assim que nasceu... Tudo, na realidade, nasce do próprio livro, da própria necessidade do conteúdo do livro. O livro começa com um travessão e acaba com um sinal de infinito, com um símbolo do infinito. Então, é um livro que não tem começo, meio e fim. Ele caminha, ele vai de um lado para o outro. Então, é fundamental que a gente tivesse isso também no teatro, quer dizer, que fosse um espetáculo que não tivesse começo, meio e fim. Então, é uma instalação. A gente costuma dizer que a gente inaugurou, estreou no dia 9 de setembro e acaba no dia 22 de outubro, que não tem fim. Quer dizer, acabou o espetáculo, a gente mesmo entra para arrumar a própria exposição, aquilo já virou uma instalação que, num determinado momento, vai recebendo cada um dos atores que vão se aquecendo e a gente vai ensaiando. E, quando a gente vê e o público viu, aquilo já virou um espetáculo e depois aquilo... Então, isso era fundamental. Quer dizer, não é uma história que tem começo, meio e fim. Não acaba, não para, continua. Então, criou-se a necessidade de fazer essa instalação. Não é porque a gente acha bacana, ah, que bacana ser também uma instalação, ah, que bacana ter o fone de ouvido, ah, que bonito... Não, não é pela beleza e nem pelo bacana, mas pela necessidade real do conteúdo, do que a obra propõe. Então, é uma tentativa estética da gente dar conta daquele conteúdo. Sim. Tudo era pela necessidade. Até mesmo as palavras, umas horas, a gente olhava e falava, a gente vai cortar essa frase, não pode. Mas tudo era necessidade. Não precisa. E são três horas de espetáculo, mais ou menos, em média. Duas horas e meia. Duas horas e meia. Passa tão rápido, não é, gente? Que graça. Que bom, não é? Que bom. Porque, assim, a gente se envolve demais com a história. É, vai indo, né? E é bonito também pensar que envolve na história uma história que vai, que volta, que não é linear. Isso é uma coisa boa que a gente tem ouvido, assim, porque todo mundo diz que o Rio Grande do Sertão é tão difícil. Pois é, isso eu não tenho que contar. Tem que ter atenção durante o espetáculo, né? Acho que até por isso o fone é... Ajuda, né? Ajuda. Você fica ali, né? Como se fosse só para você. Exatamente, vidrado naquilo que está acontecendo. Parece que é um espetáculo exclusivo feito para você. Exatamente. Essa foi a intenção? É, igual o leitor, né? Quando você pega um livro, ele é feito só para você. De alguma forma. Você pegou aquele livro e lê só para você. Mas você está sozinho, né? E é interessante, é interessante. Acho que vale a pena você, que está aí acompanhando o programa, essa edição do Encartaz, acompanhar. É um espetáculo totalmente diferente do teatro convencional, aquilo que você já está acostumado a ver. E são, ao todo, dez atores que estão em cena. São dez, é. Dá para lembrar o nome de todo mundo? Dá, claro. Luísa com Z e Luísa com S. É, Luísa com Z e com S. Luísa com Z e com S. Luísa com Z e com S. Balbino de Paula, Daniel Passi, Caio Platt, Leonardo Mettiorini, Leon Góes, Elias de Castro, Clara Lessa, Luísa Lemertz, Lucas... Lucas Ouranmian, e eu. Yes! Yes! Razou, razou, Luísa. Acho que é interessante também a gente falar que a história mostra muito de sofrimento, de luta, de fé, e que eles não perderam a alegria, né? É linda uma frase do Guimarães que fala que mesmo as coisas mais terríveis a gente só costuma fazer com alegria, a gente só faz com alegria. É muito bonito. É a potência, né? A potência que tem na própria dor, a potência que tem na própria vida. A vida, mesmo quando ela é amarga, ela tem uma potência. Então, eu acho que essa alegria é um pouco essa potência. É isso que, de alguma forma, a gente quis que tivesse. Um pouco a vida vivida mesmo, né? A vida com todas as cores, assim. A vida do livro do Grande Sertão é uma vida com todas as cores. Ele vive de tudo. É uma... Então, por isso mesmo que a gente teve que viver de tudo um pouco. E linda essa questão, sei lá, da discussão de gênero, que eu acho que ele coloca tão lindamente desde e tão lá atrás. Essa discussão do ecossistema que a Luísa falou, que eu acho que é fundamental que ele coloca tão lá atrás. a construção do caráter, que é uma coisa tão importante que ele coloca com tanta veemência. As possibilidades do amor no meio da maior loucura possível. Quer dizer, aquilo que ele diz lindamente também. O amor é um pouquinho de saúde no meio da loucura. Qualquer espécie de amor. Quer dizer, não importa. É muito lindo. Eu acho que cada frase que ele diz... É, a gente usa frases para tudo, assim. A gente, na verdade, vive falando fora da peça. Vai pedir uma pizza e fala uma frase. Vai até para momentos de coisa importante, porque tem de muitos sentimentos. O Riobaldo, a gente está falando dessa parte de sentimentos. Nem ele mesmo entende o que ele está vivendo. Ele está tentando botar palavra nas coisas. Ele está tentando se descobrir. Ele está tentando botar palavra em tanta coisa que ele sente. E é isso. A palavra também é um pouco isso. É uma tentativa. Sempre uma tentativa. E isso é bonito, porque o Guimarães é um inventor de palavra. Então, a necessidade que ele tinha de inventar palavra, de construir uma palavra própria para dizer aquilo. Brisbisa. Quer coisa mais brisa do que brisbi? Quer dizer, a sonoridade da palavra que traz em si o conteúdo do que ela quer expressar. Ela não é só cadeira. Ela é algo que sonoramente corresponde à sua alma, digamos assim. Então, isso é bacana no Guimarães. E isso é uma... É uma abertura. Você cuidou da concepção, do espetáculo, da direção, completamente envolvida com esse projeto. O que ele significa para você, Bia? Acho que ele significa a minha vida. A minha vida. A gente nasce para isso, para essa relação, para se colocar em xeque. Então, o que ele significa para mim é a própria vida. Não teria sentido a vida sem ter esses embates reais, verdadeiros, e que colocam a gente em uma situação de risco real. Não de risco, é sucesso, não é sucesso, mas é risco em relação à própria vida, à natureza da vida. O que significa ser? O que significa ser um artista agora? O que é isso? Dar conta dessas questões? Então, acho que ele é a própria vida. E, nesse sentido, ele é muito generoso, porque o livro te coloca nisso. É bonito, acho, de falar assim. A gente teve um processo de uma seleção muito grande de elenco. O elenco foi se afinando. A gente não sabia, no início, nem com quantas pessoas a gente ia fazer o espetáculo. Eu não tinha assim, eu quero cinco atores, eu quero dez atores. As coisas foram sendo, pessoas entrando, pessoas saindo, e ficou um núcleo muito coeso. Acho bacana de dizer a qualidade do trabalho desses atores que estão ali. A qualidade no sentido do envolvimento real, que vai... Não do envolvimento só com... Com tudo que é o espetáculo, não só com o próprio espetáculo em si, mas com o que está por trás do espetáculo, o que está no futuro do espetáculo, no passado do espetáculo. É o envolvimento com tudo, não só com que, assim, digamos, em algum momento algum está fazendo, sei lá, a gente está fazendo algum buriti e testando uma cena. Não quer dizer que a gente vai estar preocupado com, claro, em fazer o seu próprio buriti, mas, assim, todos os atores sempre se envolveram em tudo, assim, em todas as partes do espetáculo. E acho que é importante a gente falar quando a gente fala assim, são atores, atrizes de fôlego, porque eles também estão em cena durante essas duas horas e quarenta minutos. É todo mundo junto. É muito intenso. É todo mundo junto. E um trabalho físico também, que eu acho que a Amália, que... Sim. A Amália Lima, que fez também todo o trabalho de corpo com a gente. Eu estava indo falar isso, mas, enfim, não era para falar aqui, talvez, mas em quatro meses a gente não se machucou. E eu dei uma machucadinha essa semana que ela está fora. Jura, Luísa? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Não, mas é bom saber. Não, é. Mas, então, ela foi incrível. E, realmente, um nível de precisão. Ela vai voltar para assistir, a gente está preocupada. Porque ela vai olhar e falar, ai, gente! Não, muito precisão. Ela e a Bia trabalharam lado a lado nesse sentido, porque era muito importante que a gente, claro, fizesse tudo e que tivesse fôlego para isso tudo mesmo. Isso a gente construiu durante o processo de espetáculo. Outro dia a gente viu as fotos do processo de trabalho. Nossa! Nossa, a Academia Bielessa. Vocês perderam quantos quilos? Ah, meu. Eu falei, acho que ela deve perder uns cinco quilos em cada espetáculo. Com certeza. Nem peso mais. Agora, talvez, a gente esteja voltando. Agora, uma barriga dura. Todo mundo já. A Academia Bielessa. Os meninos estão... Bia, mas eu estava lá assistindo o espetáculo domingo e pensei, nossa, a Bia deve estar tão feliz de ver esse projeto. Porque são jovens atores, né? Sei lá, quantos anos tem o mais velho? Trinta e poucos anos? Não, tem o Leão, né? Tem o Leão Góste que tem cinquenta. Mas é jovem. É jovem. E acho que você deve se sentir orgulhosa, né? Por ter idealizado esse projeto, ter colocado na mão de atores talentosos e você percebe a generosidade que um tem com o outro, né? Porque teatro é isso. Sim. É caminhar todo mundo junto, ter uma boa coxia e ter essa entrega. Porque eles têm uma entrega, né? Durante o espetáculo. Ah, não tenho dúvida. Eu acho que sim. E sou muito grata a isso. Acho que há uma gratidão mútua. Sim, mútua. De todos, em relação a todos. A quem fez o figurino, a Silvi, a Camila, que fez o cenário, com o Paulo Mendes da Rocha. A Uegbe, acho que é uma... É um agradecimento. É, um respeito. Você entregou o seu filho para eles cuidarem, né? É, cuidamos juntos. É porque, na realidade, não é entregar, é bonito, é fazer junto. Sim, caminhando. É uma coisa de... Lado a lado. Eu não me sinto fora, eu me sinto dentro. Sim. Por isso que você perguntou, você assiste? Assisto, porque acho que... Não é para manter o espetáculo, mas é para descobrir a cada dia um novo espetáculo que a gente ainda não viu. Com certeza tem muitas coisas que a gente ainda não viu. Coisas que a gente ainda possa fazer. Então, e a coisa ao vivo é a coisa mais linda do mundo. Porque um livro você faz, está fechado ali, você só pode mexer na próxima edição. O ao vivo, eu trabalho muito com a Betânia. E a Betânia tem disso que é a coisa que a gente mais comunga de alegria. Pode mexer. Quer dizer, a cada dia você pode falar isso aqui ainda pode ficar melhor, vamos não sei o quê, vamos por aquele caminho. Então, ao vivo, dá a possibilidade de você correr atrás dessa utopia que é fazer cada vez melhor. E isso que faz o teatro ser cada noite uma noite especial e diferente. Exatamente. É muito vivo. E é mesmo, cada dia é um dia. Com certeza. Bia, como é que você se descobriu nessa arte? de se envolver com tantos projetos, projetos às vezes diferentes? É engraçado. Eu nunca descobri a vida que foi apresentando para mim. Quando eu vi, eu comecei a dirigir, porque me chamaram para dirigir, eu fui dirigir, daí me chamaram para fazer uma ópera, eu fui fazer uma ópera, me chamaram para fazer uma exposição. Então, foi engraçado, foi a vida que foi levando. Eu nunca decidi, nem assim, vou ser uma pessoa que lide com as artes, nunca. A vida foi me colocando questões e daí eu fui topando, não topando, isso aqui não interessa, porque eu acho que, no fundo, no fundo, você corre atrás de conteúdos, daquilo que você quer dizer. Daí depois você vê qual é a melhor forma de dizer aquilo. Às vezes pode ser uma exposição, às vezes pode ser um filme, às vezes pode ser, sei lá, meu último longa-metragem, então morria, eu jamais poderia ter feito aquilo se fosse teatro. Eu teria que ser necessariamente cinema, teria que ser necessariamente um documentário. Então, é uma coisa que pede a outra, mais do que você decidir. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, acho que na minha vida, nesse sentido, eu não decidi nada. E aí, uma coisa vai complementando a outra. Uma coisa vai complementando, vai dialogando, quer dizer, eu, no começo da minha carreira, tinha uma coisa que nos meus espetáculos não tinha um nome, eles tinham números. ensaio número um, ensaio número dois, ensaio... Porque, realmente, eu fico achando que uma coisa não vive sem a outra. Quer dizer, o meu filme tem a ver com o Grande Sertão, que tem a ver, um dialoga com o outro, um é resultado do outro. Então, coisas que eu não resolvi no cinema, eu vou querer pensar no teatro, coisas que eu não resolvi no teatro, eu vou querer pensar na exposição. E assim vai indo. Quer dizer, no fundo, é um fluxo, como um pouco o Grande Sertão, o Rio Cadaloso, que a gente vai caminhando por entre eles. E assim você vai tecendo a sua vida. Ela vai por aqui, resolve essa questão, resolve, bate ali, bate ali, bate ali, bate ali, volta, dói a cabeça, daí vai para um outro lugar. Então, acho que é meio assim, uma vida que vai tecendo com a gente, obviamente, escolhendo, fazendo escolhas. Não dá para definir. É isso, não é ou tudo, nunca. Se você está em tudo, na realidade, meio tanto faz, está para cá, está para lá. E é bonito, porque acho que dessas diferenças, quanto mais diferente, mais legal. Quanto mais só o que tiver, só o que o teatro puder dar, que tenha, é o melhor, só o que o cinema puder dar. Se a gente olha um espetáculo ou um filme e fala, seria melhor se fosse no teatro, seria melhor se fosse no cinema. Não é bacana isso. Poderia ser no outro. Então, acho que, quanto mais específico cada forma for, mais interessante. Com certeza. E a Luísa? Como é que a Luísa se descobriu atriz? Igual. Esse desenvolvimento que você tem? Porque você também caminha pela TV, pelo teatro, pelo cinema? Sim, igual, igual, totalmente. Mas, realmente, o teatro é diferente, porque é um encontro, é esse, a gente para a vida para fazer. Então, é muito poderoso. E é um pouco assim, é para isso um pouco que eu faço, o encontro com o Grande Sertão, foi um reencontro, na verdade. Então, foi muito poderoso para todos nós, porque é um, quando é assim, um processo assim, a gente se reencontra com o porquê que a gente faz as coisas. Então, é claro, tem diversos tipos de trabalho, mas esse é um desses que você reentende porquê e como não poderia ser de outro jeito. Legal, né, Bia? Bancana. Tem como definir a Bialessa? Não. A Luísa vai definir. A única definição é como. Para você deve estar sendo um grande presente também, trabalhar com a Bia. É uma sorte. É a primeira vez que você está fazendo teatro aqui em São Paulo? Em São Paulo, sim, no Sesc Consolação, onde eu já estudei e pude, e venho assistir peças desde que eu tenho idade para entrar, venho para São Paulo só para assistir peça lá. Para mim, é um sonho realizado. Eu sou louca com aqui. Em São Paulo, sim. Isso foi importante para a gente vir para São Paulo, estrear no Sesc, um lugar que eu acho que tem uma importância, o Sesc de São Paulo, eu acho que ele é tão importante para o Brasil. O pensamento, aquilo que eles fazem, uma coisa tão rara. Então, foi bonito, assim, de alguma forma, parar o Grande Sertão ali, naquele Sesc, do lado do Antunes, que também foi um dos meus mestres. Então, tem algumas coincidências bonitas. O fato também do Banco do Brasil ter nos apoiado, a gente saindo daqui vai para o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, fazendo a rotunda do Banco do Brasil, que também é um lugar onde eu já fiz coisas muito importantes na minha vida. Então, voltar a fazer uma coisa que não é um teatro comercial, que propõe outras questões, outros problemas, outro tipo de dedicação, eu acho que é bacana. É também uma conexão. Os lugares também estão se chamando para onde a gente tem ido. Foi bonito, assim. Também não falei aqui do Banco do Brasil. A Globo, o jeito da Globo ter entrado num momento que a gente precisava de mais. O espetáculo podia correr, o risco de não acontecer. A gente teve pessoas que deram a mão para a gente com muita firmeza. Então, isso é bonito do espetáculo. Tinha um entorno. Quero dizer o seguinte, tinha um entorno. Tinha pessoas outras. Tudo conspirava para que dê esse certo. Tudo conspirava. Exatamente. Tinha uma coisa. É um grande... É isso. Não só dentro da equipe da peça, que já é enorme, mas também por fora. Quantas pessoas estão envolvidas? Então, com isso aí, muito. Sei lá, ao todo, assim, de pessoas pensando, em torno, sei lá, de umas 70, 80 pessoas. Assim, as pessoas que construíram os 300 bonecos, as pessoas... Toda a tecnologia dos fones, que não foi brincadeira de fazer. A gente estava ensaiando com os fones, os microfones, e com a estrutura que você falou, a tal da gaiola, que a gente fez já há um mês no próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, foi uma... O figurino. Das pessoas que estavam lá no prédio, para a gente poder ensaiar. Todo mundo, muita gente. Da cozinheira, da Wanda, querida, que fazia para a gente um lanchinho todo dia. O pessoal que fica na portaria lá do que ficava lá. Muita gente. Por isso que é importante a gente falar o quanto o trabalho tem que ser valorizado, porque não são só os atores em cena. É fundamental. É muita gente envolvida. É igual ao nível de importância de tudo na peça, que todo mundo é importante, igual. Eu acho que o teatro também enfatiza essa importância que é... Cada coisa. Cada coisa é importante e igualmente importante. Projetos. Bia, não dá para pensar em nada. A dedicação total. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não, quer dizer, projetos alguns, o que eu preciso fazer é lançar meu filme, que a gente participou do Festival do Rio, ganhamos o prêmio de melhor longa-metragem, novos rumos, mas eu tenho que lançar esse filme. Então, eu tenho que agora olhar para isso e alguns outros projetos que já estão se encaminhando, mas que nesse momento ainda é cedo para mergulhar. Ainda tem muito para fazer aqui. A gente fala que agora a gente iniciou uma etapa, a gente não concluiu nada. É o início de uma etapa que será grande, longa, e que vai demandar de nós também muito esforço, muita dedicação, não vai ser moleza. Sim. E a Luísa? Também dedicação total à grande setão. Sim. Totalmente. Não, imagina. Luísa é muito dedicada. Luísa é uma atriz nesse sentido, não raro, é importante de dizer, ela, sei lá, o ensaio começa às cinco, ela chega às três. Então ela tem um rigor que é um rigor raro, que se ela seguir mantendo, ela vai ter um, vai imprimir uma particularidade, acho que muito importante na carreira dela. Ela tem uma determinação. A família também ajuda bastante, não é, Luísa? É, totalmente. Sua mãe também está em cartaz aqui em São Paulo? Ela está aqui com o Dario Fó fazendo Não Vamos Pagar no Teatro Folha. É, eu até separei ela aqui para a gente falar. Ótimo. Com excelente lembrança. Está aqui, sim, junto. E acho que é bacana esse lado de dedicação, de... É porque eu acho que, assim como a Bia disse, às vezes, se não for assim, é um pouco... Por que não fazer outra coisa? É porque, assim, as pessoas têm muito esse lado do glamour, a carreira de vocês, confunde, confunde. É um perigo. É um perigo. E, na verdade, eu acho que a gente tem que definir a carreira de vocês como uma carreira de muito estudo. Isso, claro. Como todas as... Como todas, na verdade. Como todas as áreas. Igual a uma carreira de um cientista. Isso, exatamente. Então, assim, é só porque a gente... Se não for assim, aí tanto faz. Aí você disse, se for tanto faz, tem alguma coisa esquisita. Se for assim, essa peça poderia ser um filme, está esquisito. Se for tanto faz fazer, ensaiar essa peça e depois ir almoçar e, na verdade, for igualmente importante, aí está esquisito. Não é tanto faz. E aqui não foi tanto faz, foi tudo o que a gente tinha para dar. E tem uma beleza em dar tudo o que a gente tem e, de repente, se olhar sem nada, é bonito. É, tem um sagrado ali. É. Bia, hoje tem ensaio? Hoje tem ensaio. Estamos nos encaminhando para isso. Estamos indo para lá. É fundamental ter esse ritual, na sua opinião? Não, acho que é fundamental, não assim, eu não sou daquelas diretoras que acham o ator tem que estar três horas antes, para, não, acho que cada um tem a sua própria forma de se aquecer. Mas eu acho que manter o espetáculo vivo necessita de ter alguns momentos de criação permanente. Então, nesse sentido, o ensaio é fundamental. Às vezes é um ensaio de cinco minutos, às vezes é um ensaio de uma hora e meia, às vezes é um ensaio de brincadeira, às vezes, mas eu acho que para que você tenha a questão viva, é importante que você esteja em debate, porque ela não morreu ainda, não resolvemos isso ainda. Há milhões de coisas para ser resolvidas. Então, é importante que tenha isso e que a gente perceba que é só uma etapa, etapa de um trabalho que continua. Não é agora o momento só de mostrar, ainda é o momento de descobrir, e será sempre. E descobrir ali não pode ser só sozinho, é junto, é um conjunto, é um com o outro, com a luz, inclusive, estamos até hoje, então, ali, faz não sei o quê, hoje vamos fazer assim, hoje... É fundamental. Vivo é vivo, parou é morto, não morre, né? Como é que você vai morrendo? Vai ficando durinho, o velhinho não anda mais, difícil de levantar, você vai morrendo aos poucos. Morrer é imobilidade. Então, se a gente tem a possibilidade da mobilidade, vamos usufruir dela, é o melhor. Sim. Hoje acho que a gente teve uma aula de teatro aqui no Encantado, com a Bia e com a jovem, talentosa, Luísa Reis, que veio visitar os nossos estúdios hoje. Quero agradecer demais a participação de vocês, obrigada, parabéns de coração, espetáculo que realmente vale a pena ser conferido pelo público, viu? E a gente vai reforçar o convite para você que está aí nos acompanhando. Grande Sertão Veredas, segue temporada até o dia 22 de outubro. Ah, posso falar uma coisa que acho que é importante? Não, porque está lotado até o final da temporada, mas tem uma lista de espera. E que sempre... De algum jeito, tem uma desistência. Então... As pessoas têm entrado? Todas? Todas não, mas cheguem cedo que... Eu fiquei triste. Sempre tem os lugares. Eu fiquei triste, quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, ingressos esgotados até o final da temporada. Quer dizer, é lindo isso, mas ao mesmo tempo... Mas, assim, é muito grande chance de entrar, não é? Muita gente entra. E acho que vale a pena a gente reforçar que é raro isso, não é, Bia? Nossa, é raro. De ter ingressos esgotados. Antes, assim, na primeira semana, foi lindo. Foi muito lindo. E no espetáculo como esse. Bacana, bacana. Ficamos felizes. Bacana. Gratos. Teatro do Sesc Consolação, Teatro Alina Anchieta, que fica na rua Doutor Vila Nova, número 245, na Consolação, as sessões às quintas, sextas e sábados, às oito e meia da noite, aos domingos, às seis e meia. Corre, entra na lista de espera, vale a pena conferir. Curtíssima temporada, depois... Tem uma instalação antes, com vídeos, quem quiser chegar antes e ficar lá. Um cafezinho. Um cafezinho. Límpago do que o Sesc faz, tão bonitinho. Depois seguem para o Rio e Curitiba, é isso? Isso. Bacana. Vamos dar outras duas dicas, destaques que estão em cartaz aqui em São Paulo. Vou falar de Não Somos Amigas, com a Lulu Pavarim e a Sabrina Greve, que está em cartaz também aqui na cidade. A peça é da Michele Ferreira, super talentosa. É uma jovem também, tem aí já alguns textos. E o espetáculo fala de duas mulheres de diferentes gerações que se encontram em um apartamento. E aí tem que ir lá assistir para saber o que vai acontecer. Não Somos Amigas, tem direção da Maria Maia, está em cartaz até o dia 2 de outubro, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, na Rui Barbosa, número 153, na Bela Vista. A gente está vendo aí algumas imagens da peça, as apresentações aos sábados e às segundas-feiras, às 8 da noite. E aos domingos, às 7h30, ingressos a 40 reais. E quem também está aqui em São Paulo com a direção da Inês Viana é a Virgínia Cavendish. Ah, o Dario Fone? Que ótimo, é isso. Não vamos pagar. Exatamente. E a Virgínia está vivendo o papel da Antônia, que perdeu o emprego e sofre para pagar as contas do dia a dia. O marido dela é o papel do Marcelo Ayroldi, trabalha numa fábrica, mas está em pânico com a possibilidade de perder o emprego. É, elas invadem o supermercado. É importante dizer isso. E saem dizendo que não vamos pagar. É uma peça feminista totalmente. É importante dizer também que é uma peça do Dario Fone com a Franca Rami. É, exatamente. Uma parceria. Pois é, o espetáculo está em Catarse aqui no Teatro Folha até 22 de outubro, Avenida Higienópolis, número 618, dentro do Shopping Higienópolis, sessões às sextas, às 9h30, aos sábados, às 8h e às 10h. Fôlego também, né? Porque tem duas sessões no sábado. Isso. E no domingo, às 8h da noite, ingressos a partir de R$ 40,00. Não vamos pagar também, outra boa opção, em São Paulo. Nosso destaque hoje, Grande Sertão Veredas. Fiquei muito feliz com a visita de vocês. Obrigada. para todo o elenco. Parabéns, sucesso. Bia, obrigada pela visita. Obrigada você pelo convite. É isso aí. Amanhã tem edição especial do Encartaz, às 3h10. A gente vai receber Cacau Protássio aqui nos estúdios. Oba! Comédia. Vamos dar um pouco de risada também, que faz bem. Então, eu te espero amanhã às 3h10 ao vivo aqui na Jovem Pan com mais uma edição do Encartaz. Até lá! Tchau!